O Hotel Itapemar é um sonho de família realizado, unindo o amor por Ilha Bela e pela hotelaria. Agora, em sua segunda geração, já se consolidou como sinônimo de hospitalidade caissara, com serviço de qualidade internacional. Em 2014, foi totalmente renovado, trazendo o hotel para o século XXI, com mais leveza e toques de modernidade. O ambiente foi planejado para privilegiar o conforto e bem-estar com decoração leve e sofisticado. O Hotel Itapemar está localizado em frente à praia do Saco da Capela, a 800 metros do Centro Cultural e Histórico de Ilha Bela. Composto por seis estilos de suítes diferentes. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Colaboradores qualificados e treinados para sempre melhor atendê-lo Tudo isso e muito mais é o que compõe este belíssimo hotel, de frente para o mar e com uma paisagem única Hotel Itapemar, Ilha Bela, São Paulo, Brasil Legenda Adriana Zanotto